O lugar que a gente morou desde o começo foi perto do aeroporto de Congonhas, e no meio ali tinha a Record, a TV Record que fica ali na Miruna, ali perto de onde é a Bandeirantes com a 23 de maio hoje. E morar lá era uma loucura, porque a Record estava no auge, nos anos 50 e 60, que veio aquela época de festivais. Então minha infância toda era ir na padaria e estava o Golias, ia no bar, estava a Dona Irã Barbosa bebendo, ver o Carlos Gonzaga, que era o cara que cantava, Betty Masterson, era um cantor de rock brasileiro, ver ele na feira era demais. Aí eu tinha o disco dele, era super gozado.